Eu não sou o Jazz Panorama, mas eu também sou internacional, tá Juan? Seja bem-vindo aqui ao Super Manhã, começando agora um momento especial com ele, o homem que apresentou o Jazz aos alagoanos, claro, né? Muita responsa aí dando pra ele, mas muita gente deve ter contribuído, mas no rádio um nome é muito reconhecido pelos fãs do Jazz aqui em Alagoas, né? Um deles tá ao meu lado também, o Baigon, Félix Baigon, né? Sempre envolvido com música, tá aí também no projeto Jazz Panorama nos palcos. Isso mesmo, Jazz Panorama, 32 anos no ar, com algumas interrupções, segundo o próprio autor da ideia, mas, claro, sendo fiel à proposta de apresentar o Jazz aos alagoanos. Muito bom dia, senhor Juan Maué! Bom dia, Marcos, bom dia pra todos os ouvintes da Rádio Marcial AM, e obrigado pelo convite e um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, seja bem-vindo, né? Tiramos você do seu paraíso em Paripoera, pra você falar do que você mais gosta, pelo menos demonstrou isso aos alagoanos, vem demonstrando isso aos alagoanos nos últimos 32 anos. Eu falei pra você, confessei aqui nos bastidores, que o mínimo que eu conheço de Jazz, pelo menos com algumas informações até históricas, né? Como você sempre se preocupa, foi com o programa Jazz Panorama. Mas, antes de você falar como nasceu o Jazz Panorama, como é que o Juan se encantou com o Jazz? Olha, eu comecei a gostar do Jazz na minha adolescência, que foi no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio dos 14 aos 18 anos, e eu já ouvia, eu sou de 1940, Então, imagina, a música popular que tocava na rádio na minha infância era exatamente o Jazz, porque o Swing, aquela música de grandes bandas pra dançar, era exatamente a música popular americana no período de mais ou menos 35 até 45, até 50, na realidade. Então, eu já tinha o Jazz como um BG na minha vida, né? E eu era uma pessoa muito estudiosa, lia muito, gostava de me inteirar. Então, comecei, eu morava no Rio, e a embaixada americana era no Rio de Janeiro naquela época, eles tinham uma biblioteca com uma pequena discoteca. Então, eu ia, eles emprestavam livros e discos, eu tinha muitos livros de referência sobre Jazz, ilustrados, fui me informando, e depois me juntei a uma turma de rapazes como eu, que gostavam de Jazz, que estavam no bairro onde eu morava, que era Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Muito bom. Eu me juntei a eles e comecei a comprar discos, me inteirar do Jazz mais atualizado, né? Todos os sábados nos juntávamos pra ouvir música. E aí foi rolando, né? Quer dizer que a sua adolescência, juventude, o Jazz já fazia parte. Já. E aí, inclusive, com muita informação, claro. Exatamente. Inclusive, foi interessante porque esse foi, esse período, 54, 58, foi exatamente quando estava se gestando a Bossa Nova, no Rio de Janeiro. E eu testemunhei algumas coisas, né? Por exemplo, os músicos locais começando a improvisar, como se, digamos, Jazz em cima de temas do samba, entendeu? Já tinha um samba moderno, com, digamos, harmonias mais tipo jazzistas, Jazz de bebop, que era o Antonio Carlos Jobim e alguns outros, Johnny Alfie. Então, eles já estavam começando, eles gostavam de Jazz, ouvinham muito Jazz, e estavam começando a aplicar, digamos, as técnicas do Jazz para a música popular brasileira. E dali nasceu a Bossa Nova, né? Isso aí foi o... Muito bom. Tá aí, rapaz. O cara tava no lugar certo, na hora certa, né? Viu também a Bossa Nova nascendo com influências, pelo menos aí, com base musical, de alguns interessados também pelo Jazz. Claro que eu vou dar um salto histórico, até pra gente tentar encaixar como é que você chega a Alagoas, mas como é que um jovem tá lá no Rio de Janeiro, né, vivendo aí com seus amigos, curtindo muito Jazz, curtindo o sol, curtindo o Rio dos anos 40 e 50, que era uma maravilha, o Copacabana com cada baile maravilhoso, carrões e mais carrões na orla. Num determinado momento, você vem parar no Nordeste, ainda mais em Alagoas. Como foi essa... Ainda mais em Paripoêra, viu? Em Paripoêra, que é outra cidade com a referência importante. Olha, é o seguinte, foi pura casualidade. Eu trabalhava numa multinacional, que tinha sede na Califórnia, e essa era da avicultura, nós fazíamos pecuária avícola, né? Era uma empresa de genética aplicada, melhoramento de raças, etc. Então, nós tínhamos duas granjas no Brasil, tínhamos uma granja perto de Campinas, em Jundiaí, e tínhamos outra granja aqui em Paripoêra, a Grande Esperança. Então, aqui nós distribuíamos pintos, vendíamos pintos de um dia para os grangeiros, éramos fornecedores de grangeiros, né? Tínhamos um incubatório aqui e fornecíamos a região a partir daqui. Quer dizer que em algum momento todos nós comemos pintos que você fez melhoramento, aí é que é, né? Aí hoje o povo vai para o pintos na praia, né? Aí você deve ficar tirando uma onda, né? Mas só pintos de um dia. Não, pintos de um dia, tudo bem. O Baigô está aqui ansioso, você que está acompanhando aqui do lado, porque o grande convidado do Jazz Panorama, né? Articulado pelo Clube de Jazz aqui de Alagoas, vai estar fazendo uma apresentação amanhã, tá certo? No Teatro de Arena, a partir das oito horas da noite. E o grande convidado de amanhã é o Derico. E a gente conseguiu aqui por telefone localizar o Derico, ele está dirigindo. É bom você parar, tá, Derico? Porque a gente não vai te ajudar a pagar multa se você for pego por aí. Mas o Derico está na linha com a gente. Alô, Derico, bom dia! Bom dia, bom dia a todos aí. Um privilégio poder estar falando aí com todos vocês. E no meio desse assunto aí, que é interessante sobre pintos. Pois é, rapaz. O Juan estava dizendo como é que ele sai do Rio, vem parar e Alagoas. Até a gente chegar ao Jazz Panorama, que é um programa que há 32 anos ele apresenta na Rádio Educativa. Aí você entrou na hora que o pinto estava na boca do Juan. Ele estava falando. É sempre bom. É, né? Eu vejo um pinto e eu entro. O Derico, você chega quando a Alagoas? E fala um pouco da tua apresentação com essa turma que faz Jazz também aqui no Estado. Eu vou chegar amanhã. Bom, chego hoje, né? Eu estou indo para São Paulo agora para embarcar por aí e para aí. Devo chegar no final da tarde. Aí a gente tem uma agenda bem cheia. Vamos ter um ensaio à noite. Amanhã tem um monte de coisa para fazer. Passagem de som para o show bacana. É um convite muito carinhoso que o Baigo Homem fez para fazer parte desse projeto. Poder ter a oportunidade de tocar com ele de novo, que é um grande músico, um grande amigo. E nesse teatro, que é um teatro muito bacana, né? Que é um teatro de arena. Exato. Muito clamor. É muito legal. Vai ser uma noite especial. Muito bom. Eu estava vendo o seu vídeo, você convidando exatamente para esse evento. E a referência pública, ou pelo menos aquela que o tornou mais popular, continua sendo a referência aí da banda do Jô. Depois do fim do programa, fala um pouco sobre a tua vida, para o povo saber onde é que encontra você, inclusive nas redes sociais também, Derico. Bom, a hora que o programa acabou, eu dei prioridade na minha carreira solo, que eu já tinha, né? Paralelo à época que eu já gravava, fiquei 28 anos lá, né? Então, nesse período todo, eu tive a oportunidade de tocar com muitos músicos, de participar de muitos projetos, festivales, viajar ao Brasil inteiro. E quando o programa acabou, eu dei sequência a esse projeto, dei sequência a outros projetos que eu tinha, que eu não conseguia. realizar, por conta das gravações. Estou escrevendo, terminando um livro, que eu estou escrevendo há 28 anos, que é a história da época toda que eu fiquei lá. Vai virar um musical, se Deus quiser, com um quarteto, né? Que foi o grupo que terminou o programa. Eu, o Osmar, o Bira e o Miltinho. E aí, viajando, tocando, fazendo minhas coisas. Agora eu estou com o Music Truck, que é um caminhão que eu vou viajar o Brasil inteiro, tocando de graça em praça pública nas cidades, com músicos locais. Que legal, cara. Ah, isso vai ser muito legal. Chama Derico Music Truck. Derico Music Truck, muito bom. A ideia é fazer com que isso se torne um conteúdo para programa de televisão, divulgando as cidades, divulgando os músicos locais. Só instrumentista, sem cantor. Show de bola. É, vai ser bem legal. Então, eu estou nessa aí. Estou tentando descobrir uma forma de crescer cabelo para ver o seu... É, é legal, legal. E essa coisa... Hã? Olha, Derico, tem que usar moringa, viu? Moringa. Moringa, com certeza, renasce o cabelo. É, para renascer o cabelo. Mas ele fala isso, mas não deu certo com ele, tá, O Derico? Só um detalhe. É que ele deve ter botado na careca errada. Ô, Derico, então o projeto que vai ter música e vai estar rodando o país aí num caminhão, num carro, aí divulgando as cidades, também vai ter gastronomia, porque você especializou no programa do Jô como provador de todas as coisas exóticas que iam lá, né? Eu era cobaia de tudo. Comi minhoca, comi leite... Tomei leite de jacaré, que não existe. Só eu, no mundo, sou a única pessoa que experimentou leite de jacaré. Ô, Derico, boa viagem para você, sucesso no projeto. Claro, quando você passar por aqui também com esse seu carro aí, vai ser um prazer entrevistá-lo. E a gente se encontra logo mais amanhã aí no projeto aí do Jazz Panorama, articulado pelo Clube do Jazz. Está ao meu lado aqui o Will Mauer, idealizador do programa, e também o Félix Baigon, praticamente chorando com a sua entrevista. Um abraço para você. Olha, eu quero só deixar um convite a todos os ouvintes, para que amanhã, às 20 horas, na Terra de Arena, o Jazz Panorama, eu vou bater um papo com o Pan, e depois vou tocar com o Félix Baigon, com a Teto, eu vou chamar músicos também para dar canja com a gente. Vai ser uma noite muito animada, muito divertida, e o CIO é uma cidade muito querida para mim, todos me tratam muito bem, sou muito bem recebido sempre, tenho um carinho muito grande pela cidade. Muito bom, tem uma fã sua que entrou aqui na nossa transmissão do Facebook, no meu blog, o blog do Tchola, é a Adriana, ela está na Holanda, e disse, ai, eu sou fã do Derico, pede para ele mandar um beijo para mim, então manda um beijo para a Holanda, para a Adriana, Derico. Eu vou mandar, eu sou uma pessoa que causa um furor muito grande nas mulheres. Então, até na Holanda, ela só quer um convite para mim. Muito bom, valeu. Um abraço, cara, até mais. Um beijo, obrigado. Tchau, tchau, valeu. Ai, ai, tranquilo. Bom, bom humor não vai faltar, né? E nesse clima, aí falando com o Derico, eu volto aqui para o Pinto do Juan, porque a gente parou no Pinto, quando ele veio aqui para Alagoas, claro, trazendo o melhor da espécie, né? Para ser vendido e comercializado. E aí você chega a Alagoas, vai ficando, e dá transição de um homem de negócios, né? Que trabalhava com algo tão sério, como é que o jazz cai na sua vida, ainda mais na raiva educativa, Juan? Olha, o jazz sempre foi uma das coisas mais importantes da minha vida, em termos de experiência estética e espiritual. Então, a música sempre foi uma parte enorme, digamos, da minha vida, e levei esse amor do jazz para todo lugar que eu fui. Quando eu cheguei aqui, eu escutei na Rádio Educativa, estavam retransmitindo uns programas da Rádio Ministério da Educação de Brasília, tinham dois ou três programas, e repetiam, 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 repetiam. Então, eu conhecia o... o chefe da Educativa FM do Zumbi dos Palmares, que era o Nelson Ferreira. Ah, grande Nelson, o Nelson era comandante lá, o Nelson jornalista. Comandante lá, foi. Ah, não sabia. Aí, então, eu disse, olha, Nelson, eu tinha uma coleção razoável de discos de jazz, não era espécie de fantástica, mas era boa. Eu disse, Nelson, você quer que eu faça alguns programas? Porque eu estou vendo que vocês estão repetindo, repetindo, repetindo. Então, faça, faça uns dez programas. Aí, ele me franqueou o estúdio. O horário. O horário, e fui, fiz dez programas iniciais, começaram a rodar, e resultaram popularíssimos. Isso foi a surpresa minha, inclusive, eu nunca esperava. Pensei, jazz, quem diabo vai ouvir jazz, né? Mas, para surpresa minha, foram muito populares, e tem uma audiência, a maior audiência da rádio, na época, né? E me deram um horário nobríssimo, meio-dia às treze, você sabe que em rádio isso é filé, né? Meio-dia às treze, no horário do almoço, é filé mesmo. É filé, filé mesmo. Depois do mais, todo mundo escuta. Então, aí continuei produzindo, eventualmente fiz uma parceria com o Immanuel Caldas, que ele, sim, tem uma discoteca absolutamente inacreditável, de nível mundial, aqui em Bacia, eu nunca vi coisa igual, deve ser uma das... Se tiver uma ou duas iguais no Brasil, é muito. É muito. Caramba, quer dizer que o Immanuel tem essa história. O Immanuel Caldas, não, ele tem uma coleção, não é só jazz, né? MPB, clássico, uf, é uma coisa espetacular. Então, tendo essa riqueza, né? Quando eu via a discoteca do Immanuel, eu falei, opa, é agora. Tem esse produto. Porque tinha matéria-prima, que naquela época não era fácil. Estou falando 88, 89, por aí, né? 87. Então, com isso, já começamos aí. Eu chamei ele para me ajudar na produção. Então, ele me ajudava na produção. Fazíamos os dois a produção. E eu fazia a apresentação e a gravação na rádio. Então, foi assim. Começou no estúdio da própria rádio, tá, pessoal? Muitas vezes ao vivo, gravando. E hoje o Juan está num momento diferenciado na carreira dele. Se reciclou e produz todo o programa, tá, de casa, e manda já pronto aí para a emissora, com a qualidade que você ouve, com a qualidade que você acompanha, e que todos nós, claro, de um modo geral. Só para, antes de passar a bola para o Baigão, que ele está muito ansioso para falar, está até se ouvindo ali no celular, me diga uma coisa. A sua preocupação, quando foi para apresentar o jazz para os alagoanos, sempre foi uma preocupação didática? Sempre teve aquele formato? Eu não sei dizer quanto tempo eu acompanho o programa, mas talvez uma década, vamos dizer. E depois de já ter saído da universidade, no caso você já ouviu o programa de jazz, que passa meio-dia, eu não tinha ouvido. E também, desde que comecei a ouvir, sempre está lá, conectado, sintonizado comigo. E como é que você descobriu essa maneira, ou já foi um método, desde o início, apresentar o jazz de forma didática? Sim, olha, meu programa se inspirou num programa no Rio de Janeiro, na década de 50, que eu ajudei a produzir, chamado Jazz Festival, do Anfilof Rocha Mello, que era apresentado na Rádio Dourado todos os domingos de 7, 7 e meia da noite. E então eu ajudei o Emmanuel a produzir, acompanhava ele, era ao vivo, imagina, era tudo absolutamente ao vivo, na Rádio Dourado, era no 23º andar de um edifício no centro do Rio de Janeiro. E então isso já, a gente fazia um programa chamado Biografias Musicais. Então isso já me deu a pauta. Então essa foi a pauta que eu segui. E com a sistemática da apresentação que me inspirei um pouco na Rádio BBC também, eles têm alguns excelentes programas de jazz. Então uma mistura do Jazz Festival do Rio de Janeiro, dos anos 50, com a BBC dos anos 60, 70, 80, basicamente. Isso é que é muito legal. Em termos de formato. Para quem trabalha em estúdio, para quem trabalha em casa, hoje com todo o conforto como você faz, essa experiência de levar o jazz para o palco e levar o formato do programa para o palco, tem aí uma modificação. O Juan sai da voz e ganha forma e cara para o público de um modo geral. Como é que foi? Como é que você viu aí esse convite, essa proposta? Como é que está a motivação do Juan para esse projeto? Olha, eu já tinha experiência em apresentar jazz ao vivo. Eu morei em Lima há nove anos e produzi... Deve ter sido entre 20 e 30 concertos de jazz. Eu fundei um clube do jazz de Lima. e então já conhecia, já tinha experiência com a apresentação ao vivo. Lima no Peru. Lima no Peru. Ainda tem esse clube por lá? Está rolando? Eu não te confesso. Não tenho certeza? Não, não. Acredito que não. Já isso foi nos anos 60 e 70, né? No final dos anos 60, por aí. Então tinha um pequeno teatro, parecido, um pouquinho, um pouco maior do que o de arena, né? Era a Sala de Céu. E apresentavam músicos locais e pessoa que vinha de fora também. Parecia de vez em quando um chileno, um argentino, alguém que tocava bem, aí montava uma apresentação. Exatamente. Então eu já tinha uma certa experiência nessa questão de apresentar jazz ao vivo, né? Desses anos no Peru. Muito bom. Ô, 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 Baigon, posso falar com você agora? Você está ocupado aí, não sei, falando com o Brasil e o mundo, né? Pelo celular. Ô, Baigon, está falando para ele da expectativa exatamente gerada pelo projeto ao vivo e ele já tinha essa experiência. Você, claro, muita estrada, muitos palcos aí no Brasil. Mas com esse formato, dando vida a um programa de rádio no palco, a primeira vez, como é que foi para você também estar nesse projeto que está ganhando força desde o ano passado? E a provocação. Pode virar um projeto para, quem sabe, rodar o Brasil, por exemplo? Pode sim. Bom dia, Marcos. Bom dia. É um prazer enorme, cara. Muito obrigado por esse passo aqui, viu? Eu gostaria de falar um pouquinho logo sobre a questão como foi criado o Clube do Jazz, né? O Clube do Jazz nasceu comigo, com o Almir Medeiros e o Tônio Carmo. Nós fazíamos apresentações em restaurantes, né? Fizemos ali no Anamar, depois no Hotel Pajussara. E, por último, eu convidei, comecei com o Juan e tive a ideia de levar isso ao palco. Eu já vinha namorando esse programa há anos, né, pô? Morei no Rio. Você ia falar que estava namorando o Juan, mas tudo bem. Aqui é um programa liberal, não tem problema. Eu voltei do Rio e comecei a prestar atenção no programa, né? Eu também, como você, eu acompanho esse programa há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Eu lembro que o Juan sempre gosta quando fala isso, né? Nós gravávamos fita cassete para tirar as músicas, né? Do programa dele, porque ele não tinha mais eletrodismo. Ah, você próprio não tinha fonte, tinha que gravar o programa. Tinha que gravar o programa dele, hein? A gente gravava um cassete para tirar as músicas, para tocar, entendeu? Porque a gente não tinha. Isso é que era um trabalho do cassete, né, meu irmão? É, trabalho do cassete. Então, eu tive essa ideia de levar o programa ao teatro, né? Conversei com o Juan, o Juan foi muito receptivo. Achou a ideia bacana e nós estamos em atividade desde abril do ano passado, né? Já fizemos a primeira comemoração do Dia Internacional do Jazz, que é um evento que acontece no mundo inteiro. No mundo todo. Nós entramos na agenda internacional, colocamos o Maceió nessa agenda. Fizemos em abril, fizemos uma reedição, porque muita gente reclamou que não pôde ir, porque estava viajando. E de lá para cá, nós mantivemos uma apresentação por mês. Já fizemos o Amaro Freitas como convidado. Fizemos o Antônio Adolfo, o Billy Magno, duas vezes, já o Billy já esteve aqui. Mace Billy Magno, grande maestro, né? Fernando Nunes, né, que foi o último. E agora vamos para o Derico. Com o Derico. Dia 30 de abril, nós vamos ter a segunda edição do Dia Internacional do Jazz. Aí vamos tentar trazer um artista nacional, né? De referência. Cabeça de chave, né, de nome, né? Estava trabalhando com a possibilidade do Nelson Aires, mas deu um problema na agenda. Então a gente está vendo, Tony Horta, um outro artista. Essa parte você assume. Essa parte é o clube do Jazz. Como é que a gente pode falar para quem está nos ouvindo, quem está apoiando? Porque eu sei que fazer algo assim não é fácil, né, Baigão? Ainda mais em Maceió, o Juan teve todos os desafios para superar, para colocar, por conta da paixão dele pelo Jazz, né? Muitas vezes tendo que fazer. Ele contou aqui algumas coisas de que chegava em alguns momentos da vida e não tinha nem microfone, estava preso na chave, não sei o quê. E isso ele tinha vindo do interior para cá, né? Para apresentar o programa. E eu sei que para fazer produção em Maceió não é fácil. Como é que você está articulando? Quem é que está com você nessa aí? Além do Léo, é claro. Primeiro eu estive aqui, né, a grande ajuda do Léo. O Léo entra com a parte de criação. O Léo é um baita artista, né, faz toda a arte. Eu acho que ele criou uma identidade visual muito bacana para o programa. Isso aí, né, atrai parceiros. E eu tenho a Diteal, né, depois o Léo tem a Diteal como o maior parceiro, porque eles perceberam a importância. Veja bem. É o Alexandre Holanda lá? É o Alexandre Holanda. Grande figura. Quando eu comecei com a história do clube do Jazz, a minha ideia era compartilhar. Compartilhar o saber musical, compartilhar conhecimento, repertório com a nova geração. Então nós temos aquele espaço lá do ensaio, né, fazemos um ensaio aberto a cada 15 dias, né. Então vem músicos novos participar desse projeto. E o projeto cresceu também e isso atraiu a atenção, né, de parceiros. O Alexandre falou, olha, vamos fazer no Arena. Vamos fazer uma vez por mês no Arena. Boa. Te dou a pauta, te dou a estrutura. A Secúte tem me dado som e luz, né. E qualificou a agenda do próprio Arena, né. Com certeza. Diversificou, né. Com certeza. Diversificou a agenda, a pauta do próprio Arena. É uma outra opção, né. Uma outra opção. Como é que o Jazz chega na sua vida, Baigon? Olha, eu trabalhei toda a vida com música aqui, né, nos festivais. Mudei para o Rio, né, em 86. Aham. Atuei um pouco lá com a Orquestra Tabajara. E nesse período, o Juan deve lembrar, tinha aquela história dos free jazz, né. Aquele projeto. Os eventos, é. E nós tínhamos várias casas no Rio de Janeiro que faziam as jam sessions tarde da noite, depois do free jazz, né. Os músicos tocavam lá e vinham para as casas. Então, essas casas começaram a trazer músicos para fazer a sala. Quer dizer que no início, eles pegavam a rebaba do que os caras faziam nas apresentações. Porque as apresentações grandes eram no Hotel Nacional, né. Eu entendo. Né, as apresentações. Para a elite carioca e a elite mundial que estava no Rio, né. Então, eles chamavam o músico da cidade, os clubes, né. O Rio Jazz Club, o Jazz Mania, o People, que eram as casas mais atuantes. Esse Rio Jazz Club ficava no subsolo do Hotel Meridian, ali em Copacabana. Olha só. Então, eles chamavam a galera para fazer as jam sessions, né, para receber os músicos de fora. E eu tocava, nessa época eu já tinha parado com o Atabajara, eu tocava na Rio Jazz Orquestra. Então, eu fiz várias apresentações. E o Rio tinha uma tradição de música instrumental no horário do almoço, é o famoso brunch, né. Brunch, olha só. E acabou caindo para ele o melhor horário que é o horário do almoço do jazz aqui também. É o horário do filé, né. Do filé, literalmente. Então, nós fazíamos apresentações em hotéis, ao meio-dia. Olha só, que legal. Que é uma música tranquila, né, para você curtir, pensar, né. Realmente, uma música com esse dinamismo. E esse projeto pode virar CD ou DVD? Olha, tem problemas de direito autoral que a gente teria que trabalhar. Eu até tenho conversado isso com o Léo, a gente está pensando na possibilidade de começar a tocar mais coisa autoral para fugir disso. Porque você gravar uma música do Miles Davis é um problema, né. Eu imagino. Você vai ter que correr atrás de uma editora, é complicado. Eles têm que aprovar. É. Você não grava e sai... Jogando por aí. Não. Se eu colocar no ar, com auge, e depois os próprios transmissões do YouTube ou do Face, eles cortam, porque eu não tenho o direito prévio. Você sabe que eles agora estão fazendo outra coisa, eles não estão cortando. Eles monetizam, mas avisam que você não vai ganhar nada, que o dinheiro vai para a editora. Para o cara. Eles estão fazendo isso. Ah, essa é boa, essa é boa, gostei, né. É, foi uma forma de não barrar, né. Porque quanto mais você divulgar a música, melhor, pô. Eu abri um programa aqui e botava o Gilberto Gil. Aí, ah, quando eu via assistir, cadê a música? Zero. Aí, outro dia, eu já ia falar do Roberto Carlos, mas a do Roberto Carlos foi boa. Porque quando a gente era jovem para a M, o diretor foi para uma reunião lá em São Paulo. Aí, quando chegou lá, tinha um relatório. Falou, quem é esse cara que toca Roberto Carlos dentro da programação? A gente terminou a curso. Rolou tanto direito autoral de cobrança nacional que a gente ficou conhecido lá em São Paulo também, né. Então, quer dizer, eles têm muito cuidado com isso, o que é bom para o artista também, de certa maneira. Mas quer dizer que essa ideia pode ganhar vida. Ela pode, ela pode ser. Mais vida. Depende de parceiro, lógico, né. Você repare, eu quero até falar sobre isso. A gente está, para essa edição, a sétima edição, além da Diteal, da Promocix, do Léo, da Seculti, nós temos o Hotel Jatiuca, que vai receber o Derico, né. Vai hospedar o Derico. Temos o Antiaco. Nós temos o Alpharmacêutico. Nós temos o Coberta de Flor, né. E temos agora a Jovem Pan, né, que o Geraldo me ligou e disse, olha... Estamos à disposição. Bom olhar, bom olhar. Surpresa para você, Geraldo. Essa você nem sabia. E se quiser ver a entrevista, vai acessar o blog do Tchola. Só falta cinco para mil curtidas aí, mil seguidores. Mas eu estou com vinheta aqui na rádio. Melhor ainda, melhor ainda. Essa chamada do Derico, o Léo extraiu o áudio e eu... Transformou. Mandei para cá, os meninos aqui produziram, está no ar já, entendeu. Na Jovem Pan e na Mix. Quer dizer que o Léo, nessa história toda, é eminência parda. Ele não aparece, mas está em tudo, né. Ô Baigon, convido os nossos ouvintes, eu vou passar o dia amanhã divulgando o evento e fazendo, claro, a divulgação daqui dois ingressos que a gente tem para esse show. É o meu compromisso, até para... Eu fiz isso para não atrapalhar a nossa entrevista, mas faz o convite, porque a palavra final é do Juan Mauro. Eu quero convidar todos os amantes do jazz, da música instrumental, porque o clube do jazz não só toca jazz, não. Ele toca música boa também, toca Pixinguinha, Tom Jobim. Amanhã, inclusive, nós vamos ter o Derico e várias surpresas, eu não posso falar aqui. Não pode falar. Não posso falar, vamos ter várias surpresas, são vários instrumentistas, participações especiais, assim, músicos de alto nível daqui. E como o próprio Derico falou, provocando furor, né, nas mulheres que comparecerem. O Derico adora a galera daqui, essa é a quarta vez que eu vou tocar com ele aqui em Maceió, né. Que legal, cara. Já veio outras vezes. É um grande parceiro, né. Então, eu quero convidar todos amanhã à noite, às 20 horas, no Teatro de Arena. Os ingressos estão à venda no site www.simpla.com.br jazzpanorama7, o JP7. Porque é a sétima edição. É. Agora, você vê que coisa, eu sou fã do número 7, né. Eu jogava, fui atleta número 7. O meu ídolo no futebol, você viu jogar lá no Rio, o Garrincha, era 7. Aí, eu estou divulgando a sétima edição do programa. Só assim, eu tenho a chance de conhecer você, a sua história do Pinto e esse projeto aí do Jazz Panorama. Mas, Juan, a palavra final é sua. Brindem aí os nossos ouvintes como para convidá-los para essa grande edição, a sétima edição. Tenho certeza que vai rolar muita música boa, bonita. Então, convido a todos que apareçam amanhã no Teatro de Arena, 20 horas. Jazz Panorama ao vivo, sétima edição. Aê, chão de bola. Com essa participação dessa galera do bem e do Jazz aqui no meu programa, eu vou encerrando a nossa transmissão. Agradecendo ao Derico, né, Derico? Para ver, acessa o blog do Tchola. Você vê até no seu celular aí, tá bom? Aonde você estiver. Obrigado a Drica, que entrou da Holanda. Os outros que estão vendo e compartilhando vão fazendo isso para mais pessoas conhecerem o nosso programa, tá? Eu vou embora, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. Obrigado aí para você que está comigo. Eu torço que ele queira, porque eu adoro a sua companhia aqui no Super Manhã. Beijo no coração de todos, ó. Até lá, valeu! Obrigado a toda a equipe aí que viabilizou. Obrigado, Baigão. Obrigado ao Juan e ao Léo. Teve toda a paciência de articular todos os detalhes. Ele que é a minência parda aí do projeto. Amanhã a gente se encontra lá. Valeu!